Esse é meu marido. Antes de vocês continuarem a assistir, eu quero fazer uma introdução aqui. Porque esse vídeo foi feito num dia em que eu não saí pra fazer o Cadê a Chave. A gente foi lá pra ajudar o Leon a fazer o vídeo do DJI Mini Pro 4. Do vídeo do Coisa de Nerd. E acabei filmando, porque eu sempre filmo tudo. Eu filmo sempre todos os bastidores, porque vai que, né? Vai que rende. E esse aqui eu acho que rendeu. Também no espírito daquele vídeo que a gente fez no início do canal do Acidentes Acontecem. Tá mais ou menos me lembrando daquilo. Eu decidi compartilhar com vocês esses momentos que nós vivemos com os nossos amigos. Então, sejam bem-vindos. Esse é o último dia de sol antes do outono tenebroso. São os nossos amigos que topam tudo. Moisés e Emerson. E lá está o drone, meus amigos. Foi alto, hein? O dia hoje foi inteirinho para voar drones. Até ele voou o drone hoje. Eu voou o drone pela primeira vez. E não perdi. Então, eu posso falar que eu sei pilotar um drone melhor do que o Leon. Que de todos os drones que eu já voei, eu nunca danifiquei e nem perdi nenhum. Foi só uma vez, mas... 10 minutos de voo, Emerson? 5. 5. Foi 5. 10. 10 fui eu sendo exagerosa. Foi, foi. Mas é 100% de aproveitamento. Nunca derrubei nenhum. Olha, gente. Pra produzir os negócios pra vocês, dá trabalho, viu? Olha onde a gente está. Olha que vida difícil a nossa. Olha onde a gente veio. Lá está o ferry. Olha o que a gente tem que suportar pra fazer vídeo pra vocês. Praia, sol, amigos. É muito difícil a nossa vida aqui, gente. Já comemos fritura. Fritura? Porque não tinha comida saudável. A gente não teve escolha. Não teve escolha. O Leon está aqui intimidando as pessoas com o drone na praia. Aí o drone fica aqui, nessa altura. Olha um pouquinho pra lá. Pra deixar a silhueta dele mais visível. Aí, Leon... O Emerson está fazendo um foto-chute do negócio. Olha a qualidade da câmera do iPhone novo. O que Leon fez o review. Se você não viu, vai ver. Porque foi meu iPhone, tá? Que deu prazer pra ele. Foi famoso, você viu? Meu iPhone está famoso. Olha essas coisas. Pra mim parece um futuro distópico. Ainda assim, eu sei que é um futuro que já está normal pra muita gente, mas... Vai pra onde? Cuidado com o povo, porque tem um monte de gente atrás. E aí, deixa eu focar em você. Olha pra ele, olha pra ele. Meu bem, é sério, tá? Não, olha pra ele que eu vou sair de você agora. Bate na câmera do iPhone. Um, dois, três e... Boa. Bonito. Leon, está baixo? Ah, não. Essa pedra que o Emerson está já dá, ó. Tá, tá, tá. Ai, papai. Toma a cabeça aí. Friamente calculado. Gente, o tanto de medo... Não, não são. Friamente calculado. Friamente calculado. Eu poderia dizer que eu avisei? Lá vem o Chaves. Chaves, Chaves. Meu bem, você machucou. É um saro. Eu vou comprar uma boina nova, uma com abas laterais. Vai ficar muito mais adequada. Ai, não acha. Tá voando. Tá voando. Tá em ordem, tá voando. Tá com a luz verdinha acesa, tá de boa. Deixa eu esconderinho, meu amor. Parece que vocês estão com um pouquinho de medo. Eu acho que tem umas luzes pra estar tudo. Depois do autocontrole que eu vi, da domina, eu realmente tô boa. Acho que eu vou esperar ali no carro. Esse passeio de hoje, teoricamente, seria pra me ensinar a pilotar o drone. Mas você tá aprendendo como não se faz. Você tem que levantar o seu voo. Todo mundo... Nesse momento, tá todo mundo aqui com muito medo. Não só a gente, viu? A praia inteira viu, presenciou o que aconteceu. Agora, na cabeça de Milton, vai. Não. Para, Moisés. Para, Moisés. Emerson, Emerson. Uma foca. Eu vi um animal passarinho, eu achei que era uma foca, mas é que eu tava com óculos de sol, eu não enxergo nada sem óculos de grau. Para. A pessoa faz graça com o fato de eu usar óculos. A pessoa é seu marido, né? Que tá fazendo a graça. Eu mesmo. Você também gostou. Eu mesmo. Quem assiste não sabe como Nilce gosta de tirar a onda das pessoas. É verdade. Nilce é a pessoa que faz zoação com a cara de todo mundo. Eu quero contar um negócio pra vocês aqui. Eu vi um negócio na internet que era um fato, era uma realidade. Ela falou que era mentira minha e que eu tava acreditando em teoria da conspiração. Não, mas o seu marido também falou. Não fui só eu não. Eu falei. Vai, vai. Vem cá. Não, eu zoei ele sozinha? Não, não zoei ele sozinha. Eu não acredito na história do figo não. Eu zoei em dupla. Eu não achei que eu tava falando com os alienígenas. A história do figo. Eu não tava falando com os alienígenas. Ele me solta que figo não era vegano. Não era vegano porque entrava uma abelha dentro e essa abelha que secundava e ela ficava presa e aí tinha carne animal. E eu vi, senhor, o que é isso? Fala com certeza. E aí, mas depois ela viu que era verdade, que eu tava certo. Mas eu me retratei, mandei uma mensagem falando que você tinha razão. Mas enquanto não se retratou. Isso daí é coisa de gente que abraça árvore e pede desculpa. É. Né? É bem isso mesmo. Eu já vi o povo abraça, chora, né? Por tudo que o ser humano tá fazendo com a natureza. Isso é coisa desse povo. Isso é coisa de quem fez faculdade no TikTok. Eu não vou falar mais nada. Mas agora, agora você deu muito motivo. A gente tá aqui, quatro amigos casuais, voando drone, simplesmente. Ele me vê aquele animal que fugiu. Um pato. E ele vira, olha, uma foca. Todo mundo ficou contente achando que ia ver a foca. Eu tava sem óculos de grau. Eu não enxergo nada de longe. Mas assim, até nem longe. A sombra, né? Tipo, não dá pra confundir uma foca. Em minha defesa, quando você vai chegando aqui na praia, em minha defesa, tem uma placa lá, que Nilce vai mostrar depois, né, Nilce? Que fala assim. Cuidado com animais marinhos. Pode ter foca, pode ter animais marinhos. Então fique ligado. Aí ele vê a placa e ele começa a alucinar, exatamente. Parabéns, Leon. Filma essa agora. Eu tô filmando. O Leon cismou que ele quer ir ali. Só que pra ir ali, ele tem que atravessar essa estrada de pedra. E a Maré ainda não baixou totalmente pra deixar as pedras à mostra. Então se ele for, ele vai ter que molhar os pés. Tem que tirar o sapato e vai machucar o pé. E eu não acho que seja uma coisa meio prudente. Acho que nós vamos terminar a noite no hospital ainda. Nossos maridos aventureiros seguem sua jornada. Pedra por pedra. Ele é doido, ele tá indo, né? Mas ele vai escorregar. Ai, o Emerson caiu. Molhou o sapato. Mas ó, o pior vem agora. Gente! Que ele tem aquela pedra ali que ele não vai agora. Leon, pelo amor de Deus! Ele vai cair. Eu vou filmar pra vocês verem também. Seu marido desistiu, ó. Tá voltando. Não queria molhar o sapato. Ele não queria. Tadinho. Olha lá, olha lá. Olha lá, o Leon já molhou. Já foi, já molhou. E lá vai ele. Misericéu. Meu Deus do céu. Olha lá, volta o cão arrependido. O cão arrependido. O outro cão segue bravamente em busca da glória. Molhou o sapatinho? Molhei. Oh, meu Deus. Volta o cão arrependido. Molhou mesmo, hein? Putz. Me fio o pé inteiro. A calça, ó. Foi ser companheiro? Você foi com o Leon. Eu não falei pra você, não. Não, não. Você disse, eu vou porque eu não confio em o Leon, você fala. É verdade. É, você foi check-ups aqui. Sabe o negócio agora, sério? Pode preparar pra filmar que vai ter outra pegadinha. Essa pedra tá mega escorregadinha. Ele vai cair na volta. A gente chegou aqui mais cedo, tava tudo secoberto d'água. Então, quando a maré é baixa, você tem acesso à ilhota. Só que a água, a pedra tá molhada. Essas pedras são super escorregadinhas, cheias de limo. Então, assim... Não tem jeito, né? E o Leon tá com sacola, com eletrônico. Gaivota voando na cabeça, olha lá. É um foco. Não, é. Eu vou... Eu vou tirar meu sapato, tá? Ele vai cair, não vai? É o... Misericórdia. E agora tem outra pessoa disputando espaço. O Leon está pondo a mão na água pra chegar a temperatura. Porque sabe que... Leon do céu! Meu amor! Meu Jesus! Olha esse homem! Ai, meu Deus, não quero ver. Não quero ver, mas quero filmar. Vou filmar sem olhar. Alguém trouxe um par de meia, né? Não. Jesus, deu congestionamento agora. Um olha pro outro, o outro olha pra um. Um ofereceu a mão. Ai, meu Deus. Mas lembra que a gente tá no Canadá? A gente vai dizer, não, você primeiro. Não, você primeiro. Não, você primeiro. Vai molhar, não vai ter jeito de não molhar. Não, não é por uma água, não. Ele não desiste nunca. Ele é muito teimoso. Ele é um sapato, viu? Que coragem. Tanto mais essa água tá fria pra caramba. Quando eu pisei... Tá gelada. Fiquei com a água encharcada. Eu senti frio no corpo todo logo depois. E quando você molha o seu pé... É o fim. É o fim. Acaba. Coitado do meu marido. O que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso, Brasil? Gente, pelo amor de Deus. Dá like no vídeo dele. Porque olha o... Olha o sacrifício. Ele foi, cara. Agora ele vai escalar a montanha. Isso. Foi! Venceu! Chegou lá em cima. E agora? Você vai escalar? Gente, ele foi mesmo. Cara, olha isso, Brasil. Vou mostrar pra vocês onde ele tá. Ele atravessou o Estreito de Bering inteirinho aqui. Pra chegar lá. Se a maré subir, já era o meu marido. Não tem que contratar um barco pra buscar. Musique de la piedra. Sim, sim, sim. Ele tá com um drone atracodo, dois tênis e uma blusa pendurada. Misericórdia. Gente... Gente... Meu Deus! Fala aí, ele subiu, cara. Olha onde o Leon está, Brasil. Vou perdê-lo. Vai para o outro lado da pedra. Agora eu tô me sentindo que eu deveria estar lá também. Lá está o Leon. Atravessou tudo isso aqui. No frio, na água gelada. Ele tá muito frio, tênis. Eu vou salar. Olha o que aconteceu. Secando ali as roupas, entendeu? Olha que bonita essa imagem do meu marido, gente. Música 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 Lá vem o nosso Ulisses. Caminhando de volta pra casa. Olha, agora é uma foca mesmo. Cadê a minha foca? Eu acho isso absurdo. Gente, olha isso. Cara, aqui. E ela realmente apareceu uma foquinha. Era a mesma que eu tinha visto antes. Só pra você saber. Era muito. Eu acho que não tá focando aqui. Gente, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Controle. Controle do movimento. Isso tá parecendo Cinematic Parallels. Quando você tava viajando em Portugal, que você fez a mesma coisa pra saber. Exatamente. Volta, volta. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. É verdade. Olha, a poesia. Mas lá eu tava mais segura, tá? Só queria dizer isso. Que lá era areia. Não era pedra lisa. Mas eu não poderia. Você poderia ficar e só parar. Não poderia. Você não tinha desfiladeira. Tinha uma plataforma lá embaixo. Seu pé deve tá doendo, não tá? Não, não tá não. A água não tá gelada. Agora eu acostumei. Por isso aí, primeira vez, tava congelada. Agora tá lá. Tá congelada ainda. Tem uma foquinha nadando aqui agora, de verdade. Sério? Sim, eu filmei duas vezes. Eu estou me sentindo Penélapes, recebendo o Lice de volta. Eu sei que todos vocês estavam esperando um tombo do leão. Vocês são pessoas muito más. Ninguém de nós estava esperando esse tombo do leão. Ninguém ficou filmando lá 40 minutos, com o celular na mão, passando o frio lascado, pra ver um tombo do leão. Vocês têm que melhorar esse coraçãozinho de vocês. Meu Deus, gente. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti